Considero uma vitória do povo brasileiro a aprovação aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, por acordo, quase por unanimidade, ao invés daqueles R$ 175 bilhões, R$ 145 bilhões. E agora? Agora, certamente aprovado no Senado e na Câmara, teremos o desafio de adequar no orçamento, ou seja, provavelmente retirando de investimentos de em outras áreas. Mas, de qualquer maneira, os pobres no orçamento, o recurso para o social, a garantia de recursos para os serviços públicos e também para mais investimento do que estava previsto. Eu espero que a gente tenha a acolhida também, tanto no Senado como na Câmara, no plenário e também, em seguida, a adequação ao orçamento geral para 2023.